Esse vídeo também é pra inaugurar os vlogs desse ano Ai, deixa eu fazer uma entrada assim Bom, hoje eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz em toda a história deste canal Que é gravar com minha mãe aqui na minha frente E por que eu estou aqui? Não sei se tornou uma tradição ou não, mas eu faço vídeos de início de ano Quais são as metas, o que vai acontecer, por que eu tenho a esperança de que esse ano vai ser melhor E também que a gente tem que ser positivo, entendeu? Não é mãe? Fala oi aí Oi, verdade Caso você não saiba, o meu nome é Breno Moreno Eu tenho este canal, já passei por muitos lugares Aconteceu muita coisa que eu gostaria de falar Arruma uma camiseta Olha como que é bom ter uma assistente Minha camiseta é da Mariah Carey É, estou vendo? O que me deu a vontade de gravar esse vídeo É que eu fico passado com as coisas que aconteceu ano passado Porque, ó, eu estava na Estônia Eu tinha acabado de tomar a decisão que eu iria pro Brasil Eu tinha dinheiro pra passar metade do mês Eu não sei como eu sobrevivi Porque eu não tinha mais dinheiro pra nada E aí eu tinha que arranjar um emprego Sendo que eu ainda estava no mestrado E o YouTube pagava minhas contas Mas não sobrava No caso, estava até faltando pra conseguir pagar todas as contas E eu estava, assim, no fundo do poço Eu passei esse tanto de perrengue E eu achei que era super normal Então vir pro Brasil e furar essa bolha De certo modo Foi uma coisa que eu não estava esperando Mas que fez muito bem pra minha cabeça De início, não fez muito bem furar essa bolha Porque essa bolha estava cheia há quatro anos Há quatro anos que eu não... As minhas metas eu até anotei aqui Que é deixar o cabelo crescer Eu comecei a ir humilde Ser mais determinado Que é dar fim para as coisas Eu, inclusive, falei disso no podcast Se quiser escutar, eu vou deixar o link aqui na descrição Ah, eu quero muitas publis, viu, meninas Meninas marcas Eu quero viajar nos Estados Unidos Que eu ainda não conheço Tô muito humilde, eu não tô... Hum... O que você tá achando das metas, mãe? Nossa, maravilhosa Mas agora eu tenho tempo de sonhar Sem esquecer que eu quero conhecer a Europa Ai, minha mãe quer conhecer a Europa Eu tô tentando tirar um ano, assim, de distância Só pra eu me recuperar O que eu fico passada é pensar Que onde eu tava morando, na Estônia A Estônia fica a 10 mil quilômetros de Belo Horizonte Hoje que eu tô aqui E aí eu vejo que eu não posso achar que é normal essas coisas Porque não é Parece que é tão vida, assim, diferente Que eu nem lembro mais da rua onde eu morava Em janeiro de 2020 Eu nem sabia, né? Ninguém esperava que o mundo ia ser tomado por uma pandemia E aí eu gravei um vídeo Eu tava igual supla Dentro da banheira Não sei porquê E neste canal, né? A gente não sabe pra onde vai Até hoje eu não sei pra onde vai Já são mais de dois anos Em janeiro de 2020 Eu não sabia que eu ia pra Estônia E aí eu terminei na Estônia No de 21 Eu entrei na Estônia No janeiro E em julho Eu já tava aqui no Brasil Esse 2022 Eu espero terminar no mesmo país Eu quero um ano mais tranquilo Com mais raiz Entendeu? Será que a pandemia vai acabar? Será que eu vou conseguir cumprir minhas metas? Eu sempre tive metas muito Como que fala? Metas muito grandes Ah, umas metas muito trabalhosas Entendeu? Agora eu tô bem mais de boa Inclusive Foi o primeiro ano Que depois de uma caminhada De 5, 6 anos Eu realizei um sonho Que é ter uma vida confortável no Brasil O problema Que não é na verdade um problema Mas é que a gente não É muito acostumado a lidar com isso É depois assim Tá, você realizou o sonho E aí? O que você faz? Geralmente o filme termina Nessa parte que A pessoa realizou o sonho A parte boa Eu tenho liberdade pra eu mesmo Construir esse sonho Do jeito que eu quero Mas isso exige um esforço Uma criatividade Uma imaginação Eu achei que eu ia ter isso Sabe? Esse tempo livre Pra pensar e imaginar Quando eu chegasse no Brasil Quando eu chegasse no Brasil Não, aconteceu Na verdade eu fui pro fundo do poço É como a Débora Seco diz A gente não é o que a gente quer ser A gente é o que a gente consegue ser Ou então quando a Kendall Diz que a gente devia Experiença Você sempre diz que eu quero Experiença coisas Mas eu não acho que você Quer experimentar coisas Porque você Mas na verdade eu sou a Kylie Ouvindo isso Não a Kendall Está indo Olha Achei legal Vamos começar por janeiro Janeiro foi um mês muito importante Eu trabalhei igual um cavalo velho E não acontece nada em janeiro Não compensa eu estar aqui na frente da câmera em janeiro Porque a monetização fica ruim Eu vou ser bem sincero Ano que vem eu quero estar de férias Janeiro de 2021 foi um mês muito legal também Apesar do meu Instagram ter sido derrubado Eu fiz uma amizade virtual com o Edu e fiz o Diva Depressão E a gente sabe onde essa amizade vai dar né Continue aí pra saber também se você não sabe Fevereiro eu consegui um emprego que eu não imaginava que eu ia conseguir Ao mesmo tempo começou as aulas do mestrado E eu ainda estava cuidando do canal E aí eu estava fazendo treinamento nesse trabalho Eu estava tudo menos na terra Além de cuidar do canal Que era o que eu gostava de fazer Eu ainda trabalhava de turno À noite De dia De tarde Eu dormia a hora que dava E aí eu fiz o vídeo que eu sortei Vou deixar aqui pra você assistir também Tinha que trocar a documentação Eu estava tentando fazer com que o povo não percebesse Que eu ia sair do mestrado Porque eu ainda tinha a bolsa pra receber Ao mesmo tempo que os trabalhos iam chegando E os trabalhos em grupo Os trabalhos individuais E eu só dando golpe Pra ninguém perceber E foi muito difícil essa época Março Foi um mês assim Que eu estourei Porque já não dava mais Pra conciliar tudo isso Mas foi bom Parei de ser vegano Porque o único afeto Que eu podia contar ali no momento Era da comida Porque não tinha pessoas Lembrando que Além de já estar isolado Por ser um estrangeiro Ainda tinha pandemia E aí eu já não comia quase nada Porque eu vivia restrito, né? Você vai querer saber Eu vou comer um chocolate sem culpa É a única fonte de felicidade Que eu posso me dar no momento Porque nem saiu Eu podia Abril Nossa, abril foi um acre Porque eu bati 100k Levei um pé na bunda Levei Mas enfim O que é um peido Pra quem já tá cagado Mas eu fiz vídeo também sobre isso Se você quiser ir lá assistir Tá mais que convidado Eu tô achando legal Que eu tô contando um resumo do ano Para minha mãe Você tá gostando, mãe? Amor Pede um like aí, então Coisas até então Que eu não sabia, né? Ó Por isso que eu fiz esse vídeo Pede pras pessoas deixarem um like Então deixa o seu like, por favor E se inscrever no canal E se inscreva no canal E assistir todos os vídeos Que eu vou deixar aqui embaixo Por favor São vídeos muito interessantes O aniversário dela tá chegando, gente Eu tenho que comprar presente Para a mãe Para a mãe Moreiru Não Não? Ela adora presente Ela só não gosta de assumir Além disso Abril foi quando as coisas Os meus planos começaram A dar mais certo mesmo Porque eu já tinha meio que acostumado Com o meu trabalho Eu falei, falei, falei do trabalho E não expliquei o que é, né? O que eu fazia é Sabe quando você abre uma conta, assim Num aplicativo Num banco E eles pedem pra você tirar uma selfie Com o seu documento? Eu era a pessoa que via as suas selfies Eu era a pessoa que analisava os seus documentos E isso precisava de um treinamento Insano Porque é muito detalhe Eu não trabalhava só com o Brasil, não Eu trabalhava com região das Américas Então todos os países da América do Sul Estados Unidos México Não trabalhava com Canadá Aí tinha países da África também Nigerianos Eu sei que vocês adoram falsificar um documento Tinha também Ásia Indonésia Japão Nossa, era muita coisa E aí precisava ter muita atenção E como que você tem atenção Se você está Sem dormir direito E cuidando de um canal E estressado E a gata Malu E ainda pai de uma gata A gata Malu Que inclusive veio para o Brasil Você esqueceu de falar De seu trabalho Você tinha que ficar num quarto Que isso aqui Era secreto Uma parte importante também É que esse trabalho que eu fazia lá Era secreto Eu não podia Ter mais ninguém ali No meio da casa Porque eu estava lidando com informações sensíveis Que era documento Data de nascimento Mas abril foi mesmo muito bom Porque o canal começou a ter o retorno Que eu precisava antes E não teve Então eu estava muito bem financeiramente Porque eu estava tendo o salário Que eu usava para pagar as minhas contas E o YouTube eu guardava Era muito importante eu guardar esse dinheiro Por quê? Porque lembre-se Que eu já estava me programando Para vir para o Brasil Além de tudo isso Eu ainda estava planejando uma mudança De 10 mil quilômetros Maio O que tem a ver? Não aconteceu muita coisa em maio Aliás Aconteceu muita coisa em maio Mas que eu não deixei público Por quê? Foi quando eu comecei A colocar o plano de mudança Em prática Tinha que enviar caixa Tinha que olhar documentação Tinha que traçar uma rota Que desse para eu levar a Malu E nesse momento Como foi muito burocrático Conseguir todos os documentos Para levar a Malu Eu pensei assim Eu já tenho tudo isso pronto, né? Se ela está voltando Para o país natal dela Não vai precisar de documento Eu estava também preocupada Que eu queria ter vacina E eu consegui tomar vacina nesse mês Mas eu só postei o vlog em junho Eu não quis falar assim Que eu estava vindo para o Brasil Porque eu já estava muito ansioso Eu fiquei com medo de abrir isso Para debate E ficar mais ansioso Do que eu já estava Porque eu ia receber Muitos pontos de vista diferentes Mas quem ia ter que lidar Com ele sozinho Era eu Com o meu único ponto de vista E aí junho, meus amores Foi quando Eu tinha um contrato De experiência lá De três, quatro meses E junho Quando já estavam as coisas Muito bem Eu já estava vacinado O cofrinho estava cheio E eu pensei assim É isso Se eu conseguir antecipar a vacina E eu tomei a de uma dose Que foi a Janssen Eu até viajei para outra cidade Para conseguir essa vacina Para vir mais rápido para o Brasil Para que essa pressa? Não sei Mas eu já não estava aguentando Mais ficar lá Um frio Mesmo que tivesse verão Outra coisa importante Que aconteceu é Desde abril Eu já estava esvaziando A minha dispensa Em maio Eu comprei a passagem Fiz até vídeo chorando Para resumir A viagem para o Brasil Eu fui da Estônia para a Finlândia Da Finlândia para Portugal Passei sete dias em Portugal Tive o embarque recusado Porque faltou documentação da Malu Remarquei a passagem Gastei mais um monte de dinheiro Aí saí de Portugal Fui para a Espanha Fazer a escala da Espanha Eu vim para Belo Horizonte Tem um vídeo completo disso Explicando toda essa saga Que é muito merecido de você ver Vou deixar linkado aqui também Em julho Eu cheguei no Brasil Dia 2 E aí eu passei 20 dias Tentando descansar Fiquei na casa de mãe Fui muito bem Cuidado Inclusive Mas também tive que procurar apartamento Comprar umas coisas assim Que precisava para mudar Porque eu estava acostumada A morar em apartamento Que era Mobiliado E eu não tinha nenhum garfo Eu só tinha Nem roupa Eu só trouxe equipamento E cacareco Nas minhas malas Porque roupa Eu já tinha despachado Eu vim com roupa para 5 dias E a Malu A Malu conseguiu vir A gata Também não quis mexer muito com o canal Sem gravar vídeos novos Até porque não dava Então eu fiz uma grande gaveta Acho que eu deixei uns 10 vídeos gravados E fui mandando para ser editado Pela Leila Rainha Lenda Editora deste canal Mas quem está editando esse vídeo sou eu E também estava só postando os vídeos Na miúda Sem mostrar muito nos stories Até que no dia 22 de julho Eu fiz a grande revelação Com esse vídeo O Diva Depressão Ficou sabendo que eu estava aqui E aí eu já vou pular para agosto Porque a gente já combinou de gravar Eu realizei um sonho E é muito legal você ver assim Pessoas que você admira em carne e osso E perceber que elas são muito mais legais Do que na internet Se é que é possível Inclusive meninos Quando eu for para São Paulo Ou quando vocês virem para BH Vamos fazer mais coisas juntos E aí eu achei o apartamento Este apartamento que eu estou aqui Também teve vídeo sobre isso E em agosto eu estava muito bem Sabe? Dono do mundo Porque eu consegui realizar tudo o que eu queria Era uma caminhada muito trabalhosa E aí como eu disse Depois que se realiza o sonho Vem o que? O curtir o sonho? Eu estava muito empolgado Que eu tinha um apartamento Para cuidar Decorar do jeito que eu quisesse Estava perto da minha família Dos meus amigos Por mais que a gente ainda esteja em pandemia As coisas estavam um pouco mais tranquilas E eu não peguei nada Nessa viagem de 5 países Mas quando você está bem assim Você abaixa a guarda É aí que vem O tsunami de emoções, né? Tudo isso que estava entalado Guardado As 7 chaves Essa bolha estourou E aí eu passei uns bons Um mês De cama, assim Sem conseguir fazer muita coisa Porque tudo foi vindo, sabe? Tudo que estava guardado Há muito tempo Que eu não estava tendo tempo Para olhar Agora que eu já tinha assim Uma casa Já estava tentando Me estabelecer Já vi meus parentes Bateu forte Eu queria tirar isso de mim A todo custo Porque eu acho que eu nunca Cheguei tão no fundo do poço Então é o seguinte Eu fiz um desabafo público Postei um vídeo Tipo eu gravei um vídeo Com o Dio Depressão Postei E quando eu estava no auge da alegria Eu fui derrubado Por tudo isso que estava dentro de mim E aí eu recebi um comentário Que eu até queria falar aqui Porque é muito legal Que é assim Amor, sou muito sua fã Adoro te ouvir Até parece que te conheço pessoalmente Mas não me leve a mal Você é muito curto Conhece vários países Fala vários idiomas Jovem, bonito, educado Mas é nítido Que nada te completa Essa busca incessante Sabe-se lá porquê Tudo bem que é muito escorpiano Da minha parte Fica guardando esse comentário Por meses Mas Ela só destacou aqui As partes boas E pra conseguir fazer isso tudo Tem umas coisas Que você tem que deixar de lado Negligenciar E aí isso veio Me bateu E eu nunca tive tempo Assim Nesses últimos 4 ou 5 anos Pra olhar pra esse lado Que estava engarrafado Foi bom Fazer esse desabafo público Tá lá pra você assistir também Vou deixar linkado Não sei se foi a melhor coisa não Me deixou assim Ciente Pra entender muitas coisas Eu me escutar E entender O que que estava passando Por dentro de mim Não sei se eu tô pronto Pra rever esse vídeo não Mas tá aí Se você quiser assistir E aí a gente conversa depois Foi um momento Que eu realmente Comecei a lidar Com as coisas O encontro Das duas esferas da vida Que era a vida profissional O YouTube E lembrando que Tudo que eu faço No YouTube É público As pessoas começaram A me dar retorno Disso E até então Eu nunca tinha tido Esse retorno Porque eu tava morando Longe de todo mundo Eu achei que ia chegar aqui E relaxar E até hoje Eu não fiz isso Tudo isso passou Acho que Eu melhorei Tanto é que em setembro Voltei a postar vídeo No canal Inclusive Eu tive que comprar Também muito equipamento Foi muito trabalhoso Achar os equipamentos certos Lidar com o excesso de barulho Que Belo Horizonte tem Que na Estônia Não tinha vida E as janelas Era tudo vedada Aqui Onde eu moro Tem uma clínica Tem um lava jato Tem os pássaros Que dá cinco horas Que daqui a pouco Começa a piar Que nem não sei o que O calor Tudo isso Atrapalha Minha câmera super aquece E eu nem sabia Que existia isso Mas voltei a gravar Mesmo assim O Youtube Me deu uma gongada Como eu passei Um mês inteiro Sem postar vídeo Mexeu muito nos números Agora em dezembro É que as coisas Voltaram a normal E eu fiquei muito feliz Eu acho que Voltar a gravar Me deu um senso De pertencimento Toda coisa que eu tirei A conclusão também Em setembro É que Eu não acho que eu Voltei pro Brasil Eu acho que eu Me mudei pro Brasil Eu não voltei pra nada Que eu tinha antes Uma coisa que eu aprendi Viajando é assim Os lugares são feitos Do momento Por mais que os prédios Permaneçam intactos As ruas Os lugares A energia daquele local Que você vai estar vivendo ali Ela é feita Dos momentos Que as pessoas Estão vivendo Oi Malu Tudo bem? E aí quando eu voltei pra cá Tipo Eu não conheço mais nada De Belo Horizonte Tudo que eu conhecia Aqui E a vida que eu tinha aqui É bem diferente Da vida que eu tenho hoje Foi bom assim Eu ter recuperado em setembro Porque outubro Foi meu aniversário E foi o meu mês Fiz festa aqui em casa Foi muito bom Chamei a família Queria fazer assim Um festão Mas em plena pandemia Não dava pra fazer Aproveitei que minha casa é grande Reuni todo mundo Decorei Comprei balão de blogueira Tirei foto com os gatos Tive a festa brasileira Que eu tanto sonhei Falei aqui nos vídeos do canal E inclusive gostaria De compartilhar um pouco com você Em outubro também Eu trouxe o Link Antônio O gato irmão de Malu O primeiro gato que eu tive no Brasil Mas não deu pra levar Porque depois que minha mãe se mudou Ele não adaptou muito bem a casa dela E aí quando a gente teve que levar ele pra vacinar Ele veio pra cá Eu fiquei com medo Ele falou assim Gente Será que ele vai se acostumar? Vou te mostrar como que ele tá bem acostumado Filho Dá um oi pra câmera Nossa Que gatucho O sofá é dele Galera Olha como que ele é Barrigudinho Outubro também Planejei o sexto de Pandora Eu tava muito empolgado Eu achei que eu ia tá Com a energia de fazer Dez mil coisas Fiz duas E tá tudo bem Até hoje Estou fazendo O sexto de Pandora Que era pra ter ido Todos em outubro Mas enfim E novembro Foi um mês assim Transformador Porque as coisas já estavam Se estabilizando Eu não precisava mais Ficar preocupando com o móvel Eu passei um mês Com essa casa pelada Não tinha nada aqui Foi um mês assim De equilíbrio das coisas Que é A curva de Meu Deus Sou muito estrangeiro Para Ah acho que estou me acostumando Eu tava chegando nesse momento aqui Até ficar confortável E acostumado Acho que eu ainda não cheguei A subir nessa curva não Mas espero que um dia eu chegue Eu fiquei muito feliz Contente Encontrei o amor E eu acho que isso foi muito importante Assim Tá de boa com a vida Sabe Em dezembro Já foi um mês Muito corrido Porque final de ano É muito corrido No Youtube Estava muito corrido Eu não consegui fazer Nem metade Do que eu queria fazer Aprendi também Que o tempo Que eu tenho aqui É diferente do tempo Que eu tinha Fora do Brasil Porque o tempo era baseado Na duração do visto Hoje ninguém vai me expulsar Do Brasil Eu espero Então não tem esse risco De viver Com o tempo muito contado Sabe Eu posso Focar nas coisas E esperar As coisas terem raiz Nunca tive isso E em dezembro também Eu fiquei muito reflexivo Eu descobri que eu gosto De panetone Com fruta cristalizada E eu acho que eu terminei O ano Bem Acho que a cabeça Está no lugar Estou perto da minha família A ponto de poder encostar aqui No pezinho da minha mãe Enquanto eu gravo esse vídeo E isso é muito importante Eu queria Já assim Falar um pouco de janeiro De 2022 É muito bom sentir Que eu estou Colhendo os frutos Do meu trabalho A Pabllo Vittar Me segue Tipo Eu entretenho A Pabllo Vittar Olha a responsabilidade Que eu tenho Hoje em dia Eu só sei Que esse mês Eu queria ter viajado Ter ido pra praia Ter ido pra Disney Eu também Infelizmente Não fomos Mas ano que vem Aguarde Eu vou estar Só postando Praticamente Vlogs Durante o mês de janeiro Olha lá Os pássaros Que eu estou falando E gostaria de saber também Se você fez Essa retrospectiva Quais as metas Que você quer trazer Pra esse novo ano Pra serem realizadas E te espero No próximo vídeo Neném Muito obrigada Por ter chegado até aqui Dá um beijo Vou mostrar aqui Agora a filha Pra gente terminar Ela olha Atriz Dona do canal Tchau Tchau Tchau